Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o JJ, que Deus abençoe a todos vocês. Pessoal, hoje eu quero falar para vocês, eu comprei um remédio de verme, muito top, eu já dei os meus filhotes e ele teve um resultado incrível, incrível. Por isso eu vim aqui fazer esse vídeo para vocês. Roda a vinheta! Então pessoal, como eu vi um resultado muito bom nesse remédio que eu comprei, ontem eu dei ele aos meus filhotes, ontem de manhã cedo fui limpar as fezes dele, estava com verme, hoje fui limpar novamente, estava com verme também, então eu vim trazer qual é o remédio, vou falar agora mesmo para vocês, mas primeiro eu quero falar a fórmula dele, o que que vem nesse comprimido, para vocês entenderem. Invermectina, Pamoato de Pirantel e Prazicantel, é muito bom pessoal essa fórmula. Então, foi muito top, esse remédio para mim é top. Você pode dar a eles, desde o nascimento até a fase adulta. Você pode estar usando aí, de filhotes de 0 a 2 kg, um comprimido de 1 quarto, o que que significa isso? Você vai pegar um comprimido, vai partir em 4 e vai dar para um filhotinho, cada filhote você vai dar um comprimido, e de 2 a 5 kg, você vai partir um comprimido em 2, entendeu? Aí você vai dar um comprimido para cada filhote, de 2 a 5 kg, entendeu pessoal? E de 5 a 10 kg, um comprimido para cada filhote. Quando vocês forem comprar o remédio, vocês vão ver nessa folhinha que vem dentro da caixinha. E acima de 10 kg, comprimido cada 10 kg. Você vai dar, tipo assim, deu 10 kg, é um comprimido. Deu 11 kg, é dois comprimidos. Entendeu pessoal? E assim por diante, deu 21, é três. Entendeu pessoal? É desse jeito. E o nome do remédio, eu vou estar mostrando agora mesmo para vocês também, os filhotes, só para vocês darem uma olhada, para ver como é que eles estão. Terminando daqui, completando os 15 dias, que eu vou dar a segunda dose, eu vou estar dando a vitamina, porque eles estão na fase de crescimento de filhotes, vou dar a Glicopan Gold, se Deus quiser. E o remédio é esse aqui pessoal, ó. Biotril. Biotril. E tem a cor pessoal, ele, esse remédio, ele, deixa eu ver aqui, previne contra parasita do coração. Tem até um desenhozinho do coração pessoal, aí ó. Um remédio excelente. Se você dá ele desde filhote, o cachorrinho, desde filhote, você previne que o seu cachorro tem verme no coração. Esse remédio não vai deixar que o seu cachorro tem esse tipo de problema, entendeu pessoal? Aqui está o que eu li para vocês, se vocês quiserem dar uma olhadinha aí depois. Não sei se está pegando muito bem. E o valor dele também é muito bom pessoal, muito bom. Ele vem com 4 compromidos dentro da caixa, cada compromido é R$6, no caso vai dar R$24, mas eu comprei a caixinha toda. A menina fez para mim por R$19, um preço excelente, eu achei o preço muito bom. Então pessoal, é isso aí. A dica que eu dou, eu achei o remédio excelente. E se eu sei, estou passando para vocês aí, porque é uma coisa muito boa. Eu encontrei agora, conheci agora essa semana, e gostei, e estou passando para vocês. Entendeu? Muito top esse remédio. Agora nós vamos ali fora dar uma olhadinha nos filhotes, para sintonizar aí, para ver como é que está eles. Entendeu pessoal? Vamos lá. Aí pessoal, a tropinha aí. Muito top. Graças a Deus, todos eles bem. Né filhotado? Graças a Deus também pessoal. Hoje o sol saiu. A gente já estamos aí com vários dias de bastante chuva. Mas Deus sabe de todas as coisas. Aí eles aí. Todos eles bem. Graças a Deus. Cuidado. Conhecimento que a gente adquire com o tempo. Graças a Deus. A gente vai cuidando muito bem de todos. É o que? É o que? Muito top os filhotes pessoal. Muito top mesmo. É o que? É o que chorão? É o que chorão? Dá um urro aí galera. Dá um urro aí pessoal. Ninguém quer honrar não. Pessoal. E para vocês que ainda não vacinaram o cachorro de vocês gente. Contra sinomose, parvovirose. Não dê mole, vacina gente. Vacina que eu vejo nos meus grupos de whatsapp. Muito casos. Não é pouco. É muito caso de cachorro. Com problema de sinomose. E o pessoal gastando muito dinheiro. E é muito difícil pessoal. De poder salvar um cachorro da sinomose. Quando salva. Fica com sequela. Fica com sequela. Não adianta. É raro. Sem aí. Você salvar um. Acontece. De você salvar um. E ficar sem sequela nenhuma. Mas o gasto é grande. O gasto é grande. E tem que orar muito a Deus. Pedir ajuda a Deus. Porque não é fácil pessoal. O correto é a gente se aprevenir agora. Porque foi como eu já falei. Pode passar quatro, cinco anos. Mas uma hora sinomose vai chegar. E o carinho que a gente tem pelos nossos animais. A gente não pode deixar isso acontecer. Em hipótese alguma. Então vamos cuidar enquanto eles estão bem. Então é isso aí. Atualizando aí para vocês. Mostrando os filhotes aí. Estão um pouco finos. Mas está crescendo bem. Graças a Deus. É o que, negão? É o que, negão? É o que, negão? É o que, negão? Então, galerinha. É isso aí. Já está voltando a secar aqui. O chão, que está tudo molhado. Acabei de limpar, mas... Estava fazendo o vídeo ali. Cadê o urro, chorão? Cadê o urro, chorão? Vou gravar muito o urro seu ainda, nego velho. Vou filmar muito o urro seu. É o que, sua zangada? É o que, sua zangada? Lesse. O nome dela é Lesse, pessoal. Pessoal, os cachorrinhos latem. Mas tem uma coisa. Quando abre a boca para urrar, é muito o urro. Muitos de vocês vão acompanhar os vídeos aí. Quando eu sair para dar passeio com eles no mato aí. Vocês vão estar vendo. Todd, Todd. Aqui, negão. Aqui, Todd. É o que, garoto lindão? Orelhudão? Seu bonitão. Galera, deixe seu like. Deixe um comentário aí. Compartilhe o vídeo com os amigos. Ajuda o nosso canal a crescer. Obrigado pelo carinho de todos vocês que ficaram até aqui. Que Deus abençoe a cada um de vocês. A família de vocês. Os animais. Fiquem todos com Deus. Obrigado pelo carinho. Ajuda o nosso canal. Tchau.